Logo que os alunos chegam na instrução aqui na oficina de natação utilitária, primeira obrigação, ficar todo o equipamento, saber se ele está isolado, condicionado. Eu vivo dizendo isso, né? O tempo aqui muda. Vocês podem notar que já está armando uma tempestade. Como eu falei, muito sol, muita chuva, não existe meio tempo. Se ficasse assim, seria maravilhoso. Bom, mas nesse caso aqui, eles começam o quê? Verificar. Como é que está o meu material? Não pode soltar nada, não pode entrar água em nada. Mochila, parte externa, interna, vai molhar. E é como eu falei, o meu material, o meu material pessoal, tem o meu material totalmente isolado. Tem um saco de gelo, porque as instruções, elas sempre pedem isso. E virou meio que costume. Então, os alunos aqui, é a mesma coisa, eles estão preparando esse material para ir para a água. Então aqui, lado utilitário, não é só chegar, cair na água. Mas é verificar. Como está o seu equipamento? Está tranquilo? Está tudo certo? Você vai acompanhar um pouquinho mais do nado utilitário aqui na Marambaia. Bora, senhores! Vamos embora!